Casa cheia É gente do lado de lá, é gente do lado de cá É gente chegando de todo lugar Tem um pandeiro corrido e ganza, o pagode já vai começar Faça de tudo pra se alegrar Casa cheia hoje, casa cheia Depois de meia, noite em centeia Casa cheia, casa cheia Depois de meia, noite em centeia E dança se quiser dançar E cante o que quiser cantar Quem entra na chuva tem que se molhar A gira pode te pegar Por isso vamos saravar Quem é da banda tem que se tocar Casa cheia hoje, casa cheia Depois de meia, noite em centeia Rapaz, tá fazendo jeito pelo ladrão Casa cheia hoje, casa cheia Depois de meia, noite em centeia E dança se quiser dançar E cante o que quiser cantar Quem entra na chuva tem que se molhar A gira pode te pegar Por isso vamos saravar Quem é da banda tem que se tocar Casa cheia hoje, casa cheia E dança se quiser dançar E dança se quiser dançar E cante o que 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 quiser dançar Eu vou viver a noite inteira, cada cheia, cada cheia